Jovem é ameaçada pela amiga após comprar um iPhone 14 Pro Max. Minha família, a inveja... Ok? A inveja destrói amizades. A inveja é mesmo sinistro. Tá vendo? Você pode ver mesmo o teu amigo, mesmo tipo o teu brada, vai te burlar. E você vai se perguntar por quê? Às vezes é mesmo só a inveja. Ele viu uma oportunidade de te fatigar e vai te burlar. Lembrando que a notícia é da amiga e a outra amiga ainda não se pronunciou. Vamos tentar falar com a outra amiga para saber que não, talvez sou vingança, talvez é verdade ou não, mas a inveja existe. Por isso é que, às vezes na vida, é bom ficar calado. Vais comprar teu carro? Cala. Vais comprar tua casa? Cala. Vais construindo? Cala. Ok? Faça acontecer. Porque você depois de falar, ah, não, é para ui, eu vou comprar um cubico aí, não sei lá onde. Esse ui vai comprar cubico. Meu Deus. Eu estou na casa de renda, Deus, nem sei se... Quando é que vou ter suprimento? Os seus 5 milhões assim batiram na minha mão. Esse vai comprar cubico, cubico. Esse mau ui assim. Vai comprar cubico, vou lhe fatigar. Talvez vai lhe contar para o ui comprar cubico. Vai ficar feliz. Ui, parabéns, meu mano. Deus te abençoa mesmo, meu mano. Mas tem momento que vai ficar feliz, irmão, no coração. Tá, te fala boi, Mali. Às vezes, é bom só trabalhar. Consiga os teus mamos. E depois fala. Já construíste? Cuida aqui, meu cubico. É! Meu cubico. Mas, meu cubico, tá aqui. É. Esse irmão comprou o iPhone. A tua amiga que ela ajudava. Lhe caverou embora. Quis lhe ameaçar. Quis lhe fatigar. A tua amiga dela de confiança lhe fatigou embora. Então, fica ligado neste vídeo. Olá, pessoal. Aqui é o Procésio. Vou ser bom Henrique Espresso. Para mais um vencedor do canal, pessoal. Se não está inscrito, se inscreve no canal. Deixe esse like, porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das... Não deixe que não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal. Trabalhar em França. Estudar na Bélgica. Ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, Ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela. Ok, né? Seja membro. E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não, estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Estou mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. E é a minha família. Minha família, a inveja entre os humanos é um problema muito antigo. E a Bíblia deixa isso bem claro, minha família. Tem vários textos na Bíblia que deixam claro que a inveja é uma coisa do diabo. Ok? O invejoso está sempre por perto. O invejoso até pode ser aquela pessoa que você come com ele. Que você dorme com ele ou com ela. Que você caminha. O invejoso até pode ser aquela pessoa que cresceu contigo. Partilhou contigo momentos. Ok? Então, às vezes é bom ter cuidado. Porque os invejosos estão em todo lado. É bom saber andar. É bom saber... O que é que eu posso falar? O que é que eu não posso falar? O que é que eu posso mostrar? O que é que eu não posso mostrar? Porque hoje em dia tem pessoas que se ele não conseguir, ele não quer que você também consiga. Se ele não crescer, ele não quer também que você cresça também. Ele não quer saber das suas batalhas. Ele não quer saber o que é que você fez. Quais foram os teus esforços para você conseguir se posicionar num certo ramo? Ele não quer saber. Para ele, como ele não conseguiu, também tens que ficar na mesmice. Está vendo? Então, nós temos que, às vezes, balançar certos amigos. Quer dizer, só você que fala dos teus planos. Ele nunca tem plano. Tens que desconfiar. Todo mundo nesse mundo aqui tem um plano. Tem uma ideia? Então, se o teu amigo não tem coragem de partilhar os teus planos, para que você vai sempre partilhar os teus planos? Fica amor na tua. É melhor porque o invejoso está sempre ligado. Recentemente está circulando um caso de inveja. Onde uma jovem de nome Carla Simba diz que a sua amiga de nome Yasmin Inês está ameaçando ela de morte. E como ela também é TikToker, também modelo, foi na internet e denunciou que não. A minha amiga Yasmin está me ameaçando. E ela, nesse vídeo, ficou extremamente triste, pois ela alegou que ela ajudou muito a Yasmin nos momentos mais difíceis da vida dela. Ajudou a Yasmin, fez tudo por ela. Mas, agora, ela está a ser alvo de uma conspiração perigosa protagonizada pela Yasmin. Segundo a Carla, tudo começou depois dela comprar um iPhone 14 Pro Max. Um luxo para muitas mulheres. Não só para mulher, mas também para homem. Quer dizer, estamos no 15, né? Daqui a pouco, como eu tenho, 16. Mas, em Angola, o 14 Pro Max ainda é uma pedra. Em Europa já não, né? Estamos lutando para ter o 15, pelo menos, o normal. Pro Max, estamos um pouquinho puxados. Mas, estamos a comprar mesmo. Mas, muitos compram só pelo estatuto. Outros compram porque é um telefone que te oferece uma qualidade de imagem excelente. Por exemplo, eu tenho porque iPhone filma muito bem, de bem. Só por isso mesmo. Mas, outros compram mesmo só porque não, é não iPhone. É mesmo só para me sentirem, para não saber que tem um iPhone. Enfim. Mas, a Carla lutou. Comprou o 14 Pro Max dela, segundo ela. Mas, desde que ela comprou o telefone dela, a Yasmin entrou no modo inveja. Inveja. E, para a Yasmin conseguir se camuflar, ela está a orientar pessoas desconhecidas para atacarem a Carla. A missão dessas pessoas aqui é matar. Fatigar a Carla, por causa mesmo da compra do iPhone 14 Pro Max. E, o mais triste é que, até o momento que eu estou aqui a gravar esse vídeo aqui, a Yasmin, amiga da Carla, ainda não se pronunciou para se defender. E, nada. Para o pessoal, espero que estejam bem. Eu estou aqui a fazer esse vídeo, porque estou muito arrependida. Estou mesmo muito arrependida. Essa é a Yasminense. Essa é a Yasminense. Uma moça que eu tirei na pobreza. Não é bem bem pobreza. Me tirei num sítio que não tinha ninguém que poderia lhe ajudar. Eu ajudei. Essa moça, quando eu saí do Congo, eu lhe ajudei. Eu ajudei. Até chegar onde ela está hoje, é graças a mim. Mas, a coisa que essa moça me fez, até eu estou sentada, não poderia ser ela. Não poderia ser ela. Tudo por causa de um iPhone 14 Pro Max que eu comprei. Tudo por causa do iPhone 14 Pro Max que eu comprei. Hoje, a Yasmin, manda a pessoa para me matar. Por causa mesmo do iPhone. Estou muito percepcionada. Ela, quando precisava, não tinha nenhuma porra de família dela. Que vieram aqui falar, porque não sou a família da Yasmin. Não, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Ela não sabia como vestir. Ela não sabia como estar no lugar chique. Ela não sabia como é se posicionar. Ela não sabia como que era para usar o iPhone. Hoje, ela usa o iPhone. Hoje, ela não quer se competir comigo. Mas, gravante, ela manda a pessoa me matar por causa do iPhone. Pessoal, temos que ter muito cuidado. Eu me avisaram. Me disseram, cuidado com quem você dá espaço para dormir. Cuidado com quem você alimenta. Eu mesmo, não tenho ouvidos. Sério, não tenho. Yasmin, hoje mesmo, Yasmin quer se competir comigo. Yasmin, né? Yasmin, olha ainda aqui quando eu te dei banho, Yasmin. Hoje, quer se competir com a Carla, Yasmin. Só temos que ter muito cuidado. Ela era uma coitada. Era uma moça que dava pena. Era uma moça que dava pena. Não tinha ninguém ao seu redor. Eu até tive amigas que eu não falo mais com elas por causa de ti. Mas hoje, o que você quer me pagar é essa, Yasmin. O mais agravante, você manda a pessoa para vir me matar. E uma daquelas coisas é uma das minhas confianças. Tu não sabias por causa de um iPhone, Yasmin. Uma coisa que você pode bem comprar. Só queria me tirar a minha vida por causa de um telefone que tu pode bem comprar, Yasmin. Estou muito decepcionada contigo. Eu não vou te fazer mal. Eu não vou te fazer mal. Só vou te dizer que a vida é mesmo só uma. Hoje, você está onde você está, graças a das pessoas que te ajudaram. Graças a das pessoas que estavam lá para te apoiadas. Hoje, você quer dar as costas nessas pessoas. Minha irmã, vá se arrepender. Vá se arrepender por toda a tua vida. Precisa ver? Eu não sou qualquer pessoa que você pode vir pisar. Pode vir meter, sei lá mais quanto, não. Eu não sou qualquer, Yasmin. Eu te ajudei porque me pertenceu mesmo te ajudar. Mas, como você pisou mesmo no ponto que tu não poderias, eu vou te fazer chegar até onde tu não és capaz de chegar. Estou para te mostrar que eu não sou da tua escocinha. Só não pode ter inveja até nesse nível. Para quê? Só por causa de roupas. Por causa do iPhone. Pessoal, estou muito decepcionada. Estou envergonhada com isso, Yasmin. Muito envergonhada. Seria outras pessoas. Seria mesmo outras pessoas, mas não você. Até estou com vergonha de explicar isso nas minhas irmãs. Estou com vergonha. Me falavam mesmo, você cuidado com essa moça. Cuidado, cuidado mesmo. Eu mesmo. Mas hoje estamos aonde? Por causa do iPhone, Yasmin. Isso é triste, sabes? É muito triste. Tens que saber que tu és uma mulher. E a vida não é só... Já, curti, sei lá mais quanto, não. Tens que ter objetivo, tens que ter plano. Assim mesmo, tu não tens futuro, Yasmin. Porque você pisou num sítio que não poderia. Ou tu vai fazer o mesmo vídeo, faz a mesma chegar até ela. Faz a chegar mesmo esse vídeo até ela mesmo, Yasmin. Olha, foge. Porque já abandonaste a tua casa, já fugiste. Onde eu te encontrei, Yasmin? Está vendo? Estou mesmo muito nervosa. Onde eu te encontrei, Yasmin? Foge mesmo. Esta é a Carla Timba, que veio no vídeo, que denunciou o que está a se passar, minha família. Então, vamos dar ainda um tempo para a jovem Yasmin se explicar. Mas se ela não se explicar, é porque sabe de alguma coisa. Quem Carla consente? Porque se a minha coisa que não, eu que quero matar o Wii por causa do iPhone, eu vou falar que não, mas como assim? O que é que prova que essa pessoa que está aqui a ameaçar são minhas pessoas? Agora, se eu me calar, estou a consentir. Ok? Então, é uma acusação grave por causa mesmo do iPhone, bens materiais. A vida vale mais do que isso. Talvez não é um caso de inveja. Talvez é um caso apenas de vingança. E, ah, você conseguiu, eu não consegui. Então, quer dizer, é tudo igual. Vingança e inveja também são irmãos, parece. Não, parece não. São irmãos, sim. Andam de mãos dadas. Talvez é isso, minha família. Enfim, né? Vamos aqui torcer que este caso tenha um final diferente. E que, minhas manas, vamos parar de nos invejar. Se a outra conseguiu, felicidade. Se a outra conseguiu, a vida continua. É mesmo assim a vida. Amanhã vais conseguir. Se o teu amigo conseguir, tens que ficar feliz por ele. Se a tua amiga conseguir, tens que ficar feliz por ela. Não se roer no coração. Não está bom assim. Não, está errado. Minha família, a tua opinião nos comentários desse vídeo. Ok, minha família? Se gostou desse vídeo, deixe o like. Mente partilha para mais acesso a esta informação. Então, tá rola. Até a pessoa. Fica familiar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.